Agora vamos começar o programa de hoje, dessa sexta-feira, com um assalto a uma loja de pneus e peças na Avenida da Febre aqui em Vaz da Grande. É até parceiro aqui do programa. Os criminosos invadiram o comércio assim que foi aberto e renderam clientes e funcionários que tiveram armas apontadas na cabeça e os ladrões agiram com extrema violência e fugiram, levando duas pistolas, uma do segurança, segurança armado, e outra de um cliente que é policial que estava apaisando. Imagens da câmara que nós estamos vendo aqui, registraram toda a ação, toda a ação. Acho que vai dar para ver o escracho desses vagabundos aí, olha lá. A caneta está apontando ali, vamos ver o que aconteceu. O assalto aconteceu nessa loja de peças e pneus que fica na Avenida da Febre aqui em Vaz da Grande. Três bandidos chegaram e renderam funcionários e também clientes. O objetivo deles era chegar até o cofre. Um dos funcionários da loja, bastante assustado com tudo o que aconteceu, contou para a gente como foi a ação desses bandidos. Entraram bem pela manhã, próximo das oito horas da manhã. Próximo das oito horas da manhã.